Baqueroso Acabou no chão, agora é só alegria Troquei o que eu tinha num cavalo ganhador Bota a luva e explora agora Vaqueiro Virei vaqueiro, enxorado, vaquejado é meu amor Vaqueiro, vaqueiro Aqui não tem boi pesado, tá na faixa, logo tô Vaqueiro, vaqueiro Virei vaqueiro, enxorado, vaquejado é meu amor Vaqueiro, vaqueiro Aqui não tem boi pesado, tá na faixa, logo tô Vaqueiro, vaqueiro Dá pra ser um valor, meu amor Vaqueiro Desde que me entendo, por gente eu moro na cidade Correria todo dia, zero tranquilidade Então lembrei dos conselhos do meu avô Que a vida sossegada vai morar no interior Daí então eu mudei meu dia a dia Capaluca, boi no chão, agora é só alegria Troquei o que eu tinha num cavalo ganhador Bota a luva e explora agora Vaqueiro Virei vaqueiro, enxorado, vaquejado é meu amor Vaqueiro, vaqueiro Aqui não tem boi pesado, tá na faixa, logo tô Vaqueiro, vaqueiro Virei vaqueiro, enxorado, vaquejado é meu amor Vaqueiro, vaqueiro Aqui não tem boi pesado, tá na faixa, logo tô Vaqueiro, vaqueiro Tô chegando meu pará, moleque Faz um sucesso com o vaqueiro, Marcelo Valeu Não dá costume desse banho de água com sal Deixei o meu sertão e vim morar no litoral É só dar o casado em praia, não tem candeeiro Tá na nossa data, nada da minha vida de vaqueiro Sai da minha roça, mas de mim ela não sai Aí vem a lembrança das palavras do meu pai A felicidade mora no sertão Eu gosto da caresta, eu vivo e nunca a lua na mão Eu tô voltando todo em que eu adivoção Amanhã tô chegando, aumenta água do feijão Essa vida urbana não mais me convém Não troco pelo rau, pelo shopping de ninguém Eu tô voltando todo em que eu adivoção Amanhã tô chegando, aumenta água do feijão Essa vida urbana não mais me convém Não troco pelo rau, pelo shopping de ninguém Eu tô voltando todo em que eu adivoção Não troco pelo shopping de ninguém Não me acostumou nesse banho de água com sal Deixei o meu sertão e vim morar no litoral É só dar o casado em praia, não tem candeeiro Tá na nossa data, nada da minha vida de vaqueiro Sai da minha roça, mas de mim ela não sai Aí vem as lembranças das palavras do meu pai A felicidade mora no sertão Eu vou trocar esse Felipe no cabalo alabão Eu tô voltando todo em que eu adivoção Amanhã tô chegando, aumenta água do feijão Essa vida urbana não mais me convém Não troco pelo rau, pelo shopping de ninguém Eu tô voltando todo em que eu adivoção Amanhã tô chegando, aumenta água do feijão Essa vida urbana não mais me convém Não troco pelo rau, pelo shopping de ninguém Eu sou o Sérgio Júlio Júnior Istino e o Cavalho Menino e Fernanda, Paraíba Calma menina, tenha calma Sucesso, meus parceiros, é de Natal Eu era um playboy da cidade Curtia a balada, piscina, fumava xandão Andava de carro importado, era roupa de marco, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora a escola comigo quer empinar na rabeta no meu alazão Eu era um playboy da cidade Curtia a balada, piscina, fumava xandão Andava de carro importado, era roupa de marco, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora a escola comigo quer empinar na rabeta no meu alazão Calma menina, tenha calma E o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta Calma menina, tenha calma E o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta Eu era um playboy da cidade Curtia a balada, piscina, fumava xandão Andava de carro importado, era roupa de marco, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora a escola comigo quer empinar na rabeta no meu alazão Eu era um playboy da cidade Curtia a balada, piscina, fumava xandão Andava de carro importado, era roupa de marco, perfume do bom Então conheci vaquejada, comprei um cavalo e virei vaqueirão Agora a escola comigo quer empinar na rabeta no meu alazão Calma menina, tenha calma E o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta Calma menina, tenha calma Calma menina, tenha calma E o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta Calma menina, tenha calma E o vaqueiro gosta, quando ela encosta a rabeta no chão Pega o batata livreira Pena um forte, são balões E bora moleque Você vai ser o valente, meu velho, tô chegando Olha só, eu tô doido pra tomar uma Mas a mulher não quer deixar Tem alguma mulher brava igual a minha, tem Bora tatar Tô doido pra tomar uma e a mulher não quer deixar Deixa tatar, deixa tatar Deixa tatar, deixa tatar Deixa tatar, deixa eu tomar uma tatar Os amigos tão me ligando, me chamando pra pescar Deixa tatar, deixa tatar Hoje tem futebol, fui escalado pra jogar Deixa tatar, deixa tatar Mais tarde tem o churrasco do gordinho lá no bar Deixa tatar, deixa tatar Tire isso da cabeça achando que vou namorar Deixa tatar, deixa tatar Tatá, deixa eu beber, eu não aguento mais Se boto o pé na porta, tu já me chamava atrás Me sento na calçada, você também quer ir Tatar, parem com isso e deixe de me seguir Tô doido pra tomar uma e a mulher não quer deixar Deixa tatar, deixa tatar Deixa tatar Deixa tatar, deixa tatar Deixa tatar, deixa tatar Tô doido pra tomar uma e a mulher não quer deixar Deixa tatar, deixa tatar, deixa tatar, deixa tatar, deixa tatar Ô tatar, deixa eu tomar só uma, vai tatar Vaqueiro Marcel Valente Olha a tatar chegou Eita mulher brava essa tatar Não deixa o vaqueiro tomar Nenhuma dosezinha, nenhuma Vai Tô doido pra tomar um e a mulher não quer deixar Deixa tatar, deixa tatar Hoje tem futebol, fui escalado pra jogar Deixa tatar, deixa tatar Mais tarde tem um churrasco do gordinho lá no bar Deixa tatar, deixa tatar Tive isso na cabeça achando que vou namorar Deixa tatar, deixa tatar Tatar, deixa eu me ver, eu não aguento mais Se boto o pé na porta, tu já me chamava atrás Me sento na calçada, você também quer ir Tata, parei com isso e deixe de me seguir Tô doido pra tomar um e a mulher não quer deixar Deixa tatar, deixa tatar, deixa tatar, deixa tatar Tô doido pra tomar um e a mulher não quer deixar Deixa tatar, deixa tatar, deixa tatar, deixa tatar Deixa tatar, deixa eu tomar uma tatar Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudades não me liga Usado e malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai te tocar Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais Problema seu Não tem jeito, não muda, não perdeu O seu costumezinho de machucar Morrendo de saudades não me liga Usado e malandragem pra eu te ligar Sabe que o fraco sou eu Mas vou me dar um tempo Mas vou me dar um tempo Não vou te procurar Eu vou dar um sumiço Só pra te castigar Quando a saudade bater vai se tocar Que era eu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Que era eu O amor da sua vida mais perdeu Que era eu Que te amava todo dia Mas nunca percebeu Vai ser tarde demais O problema é ser E acontece que você entrou na minha vida É um presente de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja no dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Vem me amar Eu tô maluco pra te ter Tô com saudade de você Sem você não quero mais ficar Ser maior Você não se é valendo Tô chegando Rapaziada de sortidão Meu porco tá Foi o meu preferido Miguel Prefeito de far-fei E acontece que você ficou na minha vida É um prazer de Deus que veio para mim E se tiver mais outras além dessa vida Eu quero que em todas você esteja aqui Eu sei que vou te amar em todas essas vidas E sempre que precisar eu vou estar aqui Seja num dia ruim ou numa noite fria Quero você pra sempre pertinho de mim Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ter, tô cansada de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Eu tô maluco pra te ter, tô cansada de você E sem você não quero mais ficar Vem me amar, vem me amar Vem me amar, vem me amar Tô chegando Atende aí amor, vai Quem tá te ligando é o vaqueiro Marcel Valente Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudades de você Isso é hora do seu João fechar o bar da esquina O que me resta agora é dar virota um posto de gasolina E na verdade meu problema é tentar te esquecer E acordar dentro do copo de uísque é mágoa Por sua causa voltei a beber Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudades de você E na verdade meu problema é tentar te esquecer E acordar dentro do copo de uísque é mágoa Por sua causa voltei a beber Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu dê PT Ao menos um alô, copo vazio na mão também tá querendo dizer Tô morrendo de saudades de você Eu 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 tô morrendo de saudades de você Atende aí amor, me fala alguma coisa antes que eu dê PT Eu tô morrendo de saudades de você Eu tô morrendo de saudades de você Eu tô morrendo de saudades de você Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse valor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Meu compadro de Leite, palmas Meu compadro de Cleiton e São Miguel do Galvão Tamo junto, minha gerada, vai Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse valor Eu só te peço, tenta mais uma vez, amor, me faz esse valor Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz De tanto apanhar seu coração, Pedro e não quer mais me ver Eu só te peço, tenta mais uma vez, que dá uma chance pra mim Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Investe em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz, eu prometo te fazer feliz Ah, meu nome dele é Jonas Lira Moleque de fadena Meu compadre, Caguinho de Aracaju Tá manjando e me jurado, seu Raquel Marcel, valeu! Forra pra ser bom, tem que ser no interior, menino Vem pro Vale, me vai, me vai, já chegamos Isso é o Marcel, valeu! Forra pra ser bom, tem que ser no interior A gata tá chamando e a poeira levantou As minas churududas, tudo querendo dançar O paredão ligado e eu botando pra atorar Forra pra ser bom, tem que ser no interior A bota tá chamando e a poeira levantou As minas churududas, tudo querendo dançar O paredão ligado e eu botando pra atorar Ero, 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 porro, baixa do viseiro Poeira levantando, aumenta o desmanteiro Ero, 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 porro, baixa do viseiro Ero, 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 porro, baixa do viseiro Poeira levantando, respeito o desmanteiro O seu Marcel, valeu! Forra pra ser bom, tem que ser no interior A gata tá chamando e a poeira levantou As minas churududas, tudo querendo dançar O paredão ligado e eu botando pra atorar Forra pra ser bom, tem que ser no interior A gata tá chamando e a poeira levantou As minas churududas, tudo querendo dançar O paredão ligado e eu botando pra atorar Ero, 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 porro, baixa do viseiro Ero, 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 porro, baixa do viseiro Ero, 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 porro, baixa do viseiro Poeira levantando, respeito o desmanteiro Ero, 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 porro, baixa do viseiro Ero, 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 porro, baixa do viseiro Ero, 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 porro, baixa do viseiro Poeira levantando, respeito o desmanteiro O menino de Aracaju O nome dele é D1 Produções Ô menino de Ferreira Ha ha Você é Marcião Valê A Vaquerinha Desce, Vaquerinha, vai! Olha que o monja começou no paredão, soteio lá Cheio de mulher bonita no galope do cavalo Derrubando o punha, faixa o zaqueiro Tudo deixando e vaquejou E a vaquerinha desce E vaquejou e a vaquerinha desce O que me fechou da cidade pelo vaquejou no mato Cheio de mulher bonita Cheio de mulher bonita Cheio de mulher bonita E vaquejou e a vaquerinha desce E vaquejou e a vaquerinha desce Desce, Vaquerinha, vai! E vaquejou e a vaquerinha desce Desce, Vaquerinha, vai! Você é Marcião Valê Olha que o monja começou no paredão, soteio lá Cheio de mulher bonita no galope do cavalo Derrubando o punha, faixa o zaqueiro Tudo deixando e vaquejou e a vaquerinha desce 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 Desce, vai, vaquerinha! E vaquejou e a vaquerinha desce Você terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou O açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, amor Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar? Um outro e não um nó Eu sei você quer insistir Mas tenho opção melhor Antes de desistir do amor Então, meu, por favor Então, meu, por favor Se não serve isso agora Vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Se não serve as o meu amor Vai, 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 vai! Antes de desistir do amor Antes de desistir do amor Então, meu, por favor Se não serve isso agora vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Que coincidência, ô Eu sozinho e você só Por que que a gente não se amar Um no outro e dá um nó Eu sei, você quer insistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não sabe isso agora vai embora E diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Tenta o meu por favor Se não sabe isso agora vai embora E diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Oh, é Marcelo Valente Abaixando os corações Meu parceiro Carlinhos Mãozinha Esse menino é diferente Ah, esse é Marcelo Valente Eu vou para Raimundo de Imperatriz Será que é pra tanto Será que eu mereço não dar o que mais esse preço Essa droga, o droga, quem tá jogando é saber de um retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assino novela numa TV 14 polegadas Imagens de chuva e escada por um vinho na antena Que minha vida tem pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por vez Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por vez E o coração aprende de uma vez Pra tudo atual vai existir um mês Será que eu mereço não dar o que mais esse preço Essa droga, o droga, quem tá jogando é saber de um retorno Fazer ela de besta Foi caçar pra cabeça Eu tinha um lar, eu tinha uma casa Agora eu tô morando num hotel de rodoviária Assino novela numa TV 14 polegadas Imagens de chuva e escada por um vinho na antena Que minha vida tem pena E ela tá lá Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por vez Na cama que eu paguei Fazendo o amor que a gente nunca fez Na cama que eu paguei Fazendo todo dia o que comigo era uma vez por vez E o coração aprende de uma vez E o coração aprende de uma vez Pra tudo atual vai existir Vai existir um ex São Paulo José Marcel Valente Meu parceiro Moura de Arapiraca Bora sim, moleque Júnior Cires Júnior Marciades Amor, eu quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporta a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente e do seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a fé te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que lhe deu Se esse vinho não mata E se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a fé te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata E se ele quer de nós Amor, eu quero o seu bem Amor, eu quero o seu bem Se for embora agora vai ficar sem ninguém Amor, eu quero um filho seu E não suporta a ideia de que nada valeu Para pra ver o quanto a gente cresceu E tudo que eu te dei de bom Lembra da gente e do seu quarto no breu Embaixo do seu edredom Não vai saber o que fazer Quando a fé te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata E se ele quer de nós Não vai saber o que fazer Quando a fé te bater O silêncio trazer minha voz Não vai saber o que beber Se esse vinho não mata E se ele quer de nós Meu parceiro Cabral O rei de pendrive Esse linho é diferente, moleque Se ele quer de nós Lembra da gente Mas me disseram que a ferida sara Que o tempo passa e outro amor cura Será que só meu coração virou uma exceção? Não mudou de figura Só sei que quando olho pra você Já dá pra perceber que o coração acelera Meu corpo cortou ligação Mas o meu coração ficou em modo de esperar Se eu te vejo feliz com outro cara Viro o meu rosto Se te encontro na balada vou pro lado oposto Eu não quero taxar esse meu sofrimento Eu te digo que aquilo que me disseram Não passou de clichê E apesar de não ter nada sério com você Me sinto um ex por fora e traído por dentro Mas me disseram que a ferida sara Mas me disseram que a ferida sara Que o tempo passa e outro amor cura Será que só meu coração virou uma exceção? Não mudou de figura Só sei que quando olho pra você Já dá pra perceber que o coração acelera Meu corpo cortou ligação Mas o meu coração ficou em modo de esperar Se eu te vejo feliz com outro cara Se eu te vejo feliz com outro cara Viro o meu rosto Se te encontro na balada vou pro lado oposto Eu não quero taxar esse meu sofrimento Eu te digo que aquilo que me disseram Não passou de clichê E apesar de não ter nada sério com você Me sinto um ex por fora e traído por dentro Eu te vejo feliz com outro cara Viro o meu rosto Se te encontro na balada vou pro lado oposto Eu não quero taxar esse meu sofrimento Eu te digo que aquilo que me disseram Não passou de clichê E apesar de não ter nada sério com você Me sinto um ex por fora e traído por dentro Me sinto um ex por fora e traído por dentro Me sinto um ex por fora e traído por dentro Eita, sucesso no raqueiro Marcel Valente Chorado em todo o Brasil Caramba, coração Caramba, coração Poxa, coração Para ir de sofrer por ela Caramba, coração Poxa, coração Assim você me desmandela Oh, vida legal Apaixona os corações Isso é Marcel Valente É, tu se apaixona e eu que sou com as consequências Sem dever nada vou pagando penitência Por causa de um amor mal resolvido Difícil de entender Por que não leva a vida sem se apaixonar Sem essa de compromisso, sem se amarrar Se rolar, rolou Ficando por ficar É, amar alguém que não sabe o que é amar Pede pra sofrer, paga pra chorar Se liga, coração Porque assim não dá Caramba, coração Poxa, coração Pare de sofrer por ela Caramba, coração Poxa, coração Assim você me desmandela Caramba, coração Poxa, coração Pare de sofrer por ela Caramba, coração Poxa, coração Assim você me desmandela É, tu se apaixona e eu que sou com as consequências Sem dever nada vou pagando penitência Por causa de um amor mal resolvido Difícil de entender Por que não leva a vida sem se apaixonar Sem essa de compromisso, sem se amarrar Se rolar, rolou Ficando por ficar É, amar alguém que não sabe o que é amar Pede pra sofrer, paga pra chorar Se liga, coração Porque assim não dá Caramba, coração Poxa, coração Pare de sofrer por ela Caramba, coração Poxa, coração Assim você me desmandela Caramba, coração Poxa, coração Pare de sofrer por ela Caramba, coração Poxa, coração Assim você me desmandela Em nome de mim Em nome de Timinho Top Brasil Tava aqui no Marcel Valente Apaixona Vai começar o negócio agora, menino Isso é Marcel Valente Chegou o fim de semana Eu vou ligar o paredão Convidar as meninas pra quicar no rabetão Chegou o fim de semana Eu vou ligar o paredão Convidar as meninas pra quicar no rabetão E preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica vai com o bumbu no chão Quica, quica vai com a mão no paredão Quica, quica vai com o bumbu no chão Quica, quica vai com a mão no paredão Chegou o fim de semana Eu vou ligar o paredão Convidar as meninas pra quicar no rabetão Chegou o fim de semana Chegou o fim de semana Eu vou ligar o paredão Convidar as meninas pra quicar no rabetão Preste atenção novinha no que eu vou dizer Preste atenção novinha no que eu vou falar Quica, quica vai com o bumbu no chão Quica, quica vai com a mão no paredão Quica, quica vai com a mão no paredão Cê tá reentretenimento É o paredão Peixoto, meu padrinho, menino A senhora vai A senhora vai E a senhora vai com a mão no chão A senhora vai com a mão no chão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto